Nada mais justo que você ter no seu ambiente de trabalho uma decoração ou acessórios que te deixem mais à vontade, mais tranquilo para trabalhar e entregar melhores resultados. Ainda mais para quem trabalha em home office, como é o meu caso, por exemplo, e com isso você tem a possibilidade de decorar ou arrumar o seu escritório da maneira que você mais se sente à vontade. Compre agora o seu Futebol Manager original. Link na descrição. Microfones, fones de ouvido e muito mais com desconto especial. Link na descrição. Conheçam o jogo Futebol Team. Crie e evolua o seu jogador. Compre agora e receba parte do seu dinheiro de volta. Quer saber como? Conheça o canal Trabalhe Big. Então, como eu sou um cara que gosta de trabalhar em um ambiente mais escuro, por exemplo, aqui no meu escritório eu só tenho uma janela e dificilmente eu abro ela, a não serem dias de limpeza do ambiente. Então eu só uso luzes focadas, luzes direcionadas para iluminar pontos específicos, já que eu sou muito adepto daquela situação onde um bom jogo de iluminação traz mais conforto, traz mais tranquilidade para o ambiente. Eu utilizo óculos, né? E quem utiliza óculos sabe que quando tem alguma lâmpada que acaba refletindo no óculos, dependendo do modelo do óculos, né? Ou se ele está muito arranhado ou não, aquela iluminação acaba atrapalhando o que você enxerga. E isso acontece justamente comigo, em relação à tela do computador, em relação também ao teclado. Então eu precisava de alguma iluminação que fosse mais focal ali, né? Focalizada realmente sobre a mesa. E foi pesquisando na internet que eu encontrei aquela lumináriazinha ali, ó, que está em cima do meu monitor principal, e ela cumpre exatamente esse papel. Eu peguei esse modelo aqui, que eu não conheço, não sei que marca que é. É apenas o modelo que eu encontrei mais próximo, né? Aqui da minha região. E nesse modelo a gente pode regular até três temperaturas de cores, que vai de uma luz mais fria, que é uma luz mais branca, né? Desde uma luz mista, que está ali mais puxando porque seria uma iluminação solar rebatida em uma parede branca, e também para uma luz mais quente, simulando tipo uma luz amarela, né? Aquelas luzes mais antigas. E também possui um dimmer para que você possa aumentar ou diminuir a luminosidade, a intensidade da luz. Tudo isso tocando apenas num botão touch que fica na parte lateral direita, né? Da ponta desse canudo, digamos assim, né? Ela é conectada por um cabo USB tipo C, e você pode conectar em qualquer entrada USB que conduza energia. Pode ser uma saída USB do seu computador, ou do seu próprio monitor, conectar em um powerbank, ou então naquelas fontes de carregador para smartphone. Essa lâmpada tem 5 watts de potência, ou seja, ela não é uma lâmpada muito forte, até porque não precisaria, né? Já que o objetivo dela é iluminar bem suavemente ali a sua mesa, para que você possa enxergar o que está ali, né? Fazer anotações, enfim, sem te atrapalhar no seu ambiente, caso você goste de trabalhar mais no ambiente escuro, enfim, acaba sendo muito útil. Eu parei de ter o problema com a luz rebatendo no meu óculos, consigo enxergar bem melhor agora tudo que está na minha mesa e também na tela, sem ter essa luz me atrapalhando. Eu encontrei ela numa média de R$130,00, mas você pode encontrar por diversos valores no mercado. Então a minha média, que eu posso contar para você, é de R$120,00 até R$200,00 e tanto, dependendo aí do modelo, da qualidade. Nesse material dessa minha aqui, tá? É um material que eu senti bastante firmeza, é pesado. O conector, né, através de um ímã, você encaixa. Eu senti uma segurança muito legal, eu senti que a construção realmente é boa e deve, sim, ter uma boa durabilidade. Mais para frente, eu trago para vocês aí mais conteúdo sobre essa luminária, sobre essa lâmpada, dizendo se valeu a pena, né, sim ou não, ter comprado esse produto. Se ficou alguma dúvida, se você quer saber mais alguma coisa sobre esse produto, põe aqui embaixo nos comentários que eu te respondo tranquilamente, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe, por favor, aqui embaixo o seu like, porque isso me ajuda demais a ranquear esse vídeo aqui e também me ajuda, né, a saber se você realmente gostou desse conteúdo, desse formato de vídeo. Se inscreve também aqui embaixo no canal e marca o sininho como ativo, porque é o sininho marcado como ativo. Sempre que o nosso conteúdo novo aqui no canal, você vai receber uma notificação. Então, marca lá, acompanha, porque teremos conteúdos novos aí, né, ao longo do tempo, das semanas. Então, ó, vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui. Tchau, 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 tchau.